Seja bem-vindo ao Momento com Deus. Meu nome é Andresa Carício e hoje a mensagem está muito forte e poderosa. Mas antes disso, já curte, curte agora, eu espero. Curtiu? Agora, se você é novo aqui no canal, se inscreve onde está inscrito Inscrever-se em vermelho, ativa os sininhos e coloca todos. Isso, porque da próxima vez que eu mandar essa mensagem para você, o teu celular, ele vai te avisar que tem mensagem nova. Combinado? Vamos agora à mensagem? Olha, mas antes disso, já compartilha, pelo menos para 11, 12, 23 amigos, porque essa mensagem, tenho certeza, que vai abençoar você e também pessoas especiais. Vamos à mensagem. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Gálatas, capítulo 1, verso 10. Muitas vezes você deseja tomar uma decisão, dizer um não para alguma situação e por medo de ferir, por medo de magoar, por medo de ser mal interpretado, interpretada, você não faz. E eu não estou falando aqui para você ser grosso, grossa, de jeito nenhum. No fundo, eu estou dizendo para primeiro de tudo, você se perguntar se esse sim ou esse não que você está dando é para agradar os homens ou a deus? Tem situações em que você só dá não para você, em que não se escuta mais, em que não se permite se olhar nos olhos e se amar do jeito certo. Se você quiser de verdade ter uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo diante dos desafios, é preciso que você olhe para dentro de você e se pergunte Estou querendo a aprovação dos homens ou a de Deus? Porque Deus quer o melhor para você. Ele quer que você siga o seu propósito, que você vá adiante e às vezes você passa o dia respondendo tudo e a todos. E quando chega na hora que vai dormir, é que lembra que você existe. Não faça mais isso com você. Você merece sim ser amado, ser olhado. Mas primeiro, quem precisa te olhar é você. Eu amo você. Simples assim. E aí E aí E aí Amém.